Olá doçuras, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer um copo da felicidade de maracujá com cookie. Para essa receita iremos precisar de creme de maracujá, brigadeiro, polpa de maracujá, cookie, cookie triturado, cookie inteiro para colocar no topo e chantilly. Iremos começar com o creme de maracujá, agora iremos colocar chantilly, agora iremos colocar cookie triturado, agora iremos colocar brigadeiro preto e agora iremos colocar o creme de maracujá de volta, agora iremos colocar chantilly, agora iremos colocar copo de maracujá para ajudar um aspecto bonito. Agora iremos colocar cookie. Pronto, assim ficou nosso copo de maracujá de maracujá com cookies. Super gostoso, bem recheado. E aí? E aí? E aí?